Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma Escola Bíblica Dominical online, a sua verdadeira Escola Dominical. Se você gosta da Bíblia, se você ama a Bíblia, tem apreço pela Bíblia, você assiste com carinho aos vídeos dessa série, e você sabe, na grande maioria das igrejas, a Escola Dominical já é coisa do passado, não existe mais, ou então já foi sucateada e não se estuda mais a Bíblia, mas aqui, todo domingo, tem um estudo bíblico com qualidade, abordando um dos livros da Bíblia na sequência. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Eclesiastes, um livro muito interessante, um livro que não é grande, são apenas 12 capítulos, e não são 12 capítulos tão densos assim, mas com um conteúdo reflexivo, sapiencial, um conteúdo que nos traz conselhos e reflexões das mais profundas, às vezes reflexões até angustiadas, reflexões, de certa maneira, pessimistas em alguns momentos, mas a vida também tem essas perspectivas. A vida não é só feita de momentos de otimismo, a vida não é só feita de momentos de euforia, de alegria, a vida também tem momentos que desafiam o nosso otimismo, que desafiam a nossa alegria, momentos que nós passamos, que não necessariamente são propósitos divinos, coisa parecida, mas que são naturais, e todo ser humano passa por esses momentos, por essas reflexões. Então é mais do que compreensível que no texto bíblico nós tenhamos um livro como o Eclesiastes, que faz uma reflexão séria sobre a vida, que faz uma reflexão por uma outra perspectiva, que a gente gosta muito daquela reflexão otimista, incentivadora, sempre da fé, que fala que vai dar tudo certo, que a gente vai superar, etc. Mas também é necessário que a gente pense sobre outras questões, sobre outros pontos de vistas. Não quer dizer que o Eclesiastes tire de nós a esperança. Não, não é o caso. Mas o livro de Eclesiastes nos coloca com os pés no chão e nos dá conselhos bastante importantes para a gente ter uma vida melhor. Porque a leitura do livro de Eclesiastes nos dá a entender que o seu autor era alguém que estava na velhice, ou se aproximando dela, se aproximando do que teoricamente era o fim da vida, que ele olha para trás, olha para a sua vida, olha para a sua caminhada, para a sua existência e percebe que muitas coisas ele faria diferente se tivesse a oportunidade de voltar atrás. Muitas coisas que ele lutou, correu atrás, batalhou, depois ele percebe que não era tão importante, tão necessário quanto ele pensava. E outras coisas que ele acabou não enfatizando tanto, deixou de lado e ele depois percebe que era aquilo que era de mais valioso, era aquilo que era mais importante, como, por exemplo, o conselho que ele dá para os jovens desfrute da vida com a mulher da tua juventude. Ou seja, o que mais importa mesmo é um verdadeiro e positivo amor, é a paixão de um jovem que se encanta por uma jovem e ambos se apaixonam e vivem uma vida que aproveita essa paixão, essa relação. E ele aconselha aos jovens, se você encontrou a sua amada, aproveita a vida com ela, desfrute da vida com ela, porque isso é uma coisa que realmente importa e importa mais do que várias outras coisas que você pensa que importa. Isso é muito interessante, muito valioso. O Ed Renekwitz escreveu um livro chamado O Livro Mais Mal Humorado da Bíblia, Uma Reflexão sobre Eclesiastes. Eu não diria que é um livro mal-humorado, mas é um livro sisudo, um livro sério, um livro bastante realista, às vezes até duramente realista. Em outros momentos, um conselho para a vida, e a gente pode observar um pouco de pessimismo, um pouco de otimismo, mas uma questão mais realista, mais pé no chão, e, é claro, num contexto em que havia menos possibilidades que a gente conhece hoje. Antes da continuidade, meu convite para você estudar teologia, fazer o nosso curso livre de teologia, estudando teologia sistemática, pastoral, teologia bíblica e também história do cristianismo. É só você se tornar membro do canal e não há outro caminho para fazer esse curso. É apenas como membro do canal, o café completo, só clicar ali e aderir ao plano que você começa hoje mesmo, tá bom? As aulas são ao vivo, mas também ficam disponíveis para você assistir quando quiser e puder. O livro de Eclesiastes, assim como boa parte dos textos de sabedoria, são atribuídos a Salomão. Eclesiastes, Cantares, que nós vamos ver no domingo que vem, e vamos fechar os livros sapienciais, como nós já fizemos com os livros históricos, com o Pentateuco. Tudo isso está disponível para você aqui gratuitamente. Se você, inclusive, quiser contribuir com o canal, tem a nossa chave Pix também. E também o texto de Provérbios, Eclesiastes, tudo isso é atribuído a Salomão, embora a crítica bíblica saiba que não foi Salomão quem o escreveu. Por que era atribuído a Salomão? Bom, por alguns motivos. Primeiro, que ele era filho de Davi e isso sacraliza reflexões da vida concreta. Segundo, que ele era rei e isso dá uma importância e um peso para o texto muito maior do que se fosse escrito por um autor anônimo. E terceiro, porque Salomão é conhecido na cultura hebraica, judaica, na cultura cristã, inclusive, pela sua sabedoria. O homem que teve a oportunidade de pedir riquezas, de pedir fama, de pedir um monte de coisas para Deus e ele pediu sabedoria, que já é uma expressão de sabedoria isso. E que foi um rei sábio, dotado de sabedoria para julgar o seu povo, a sua nação, para julgar as causas consideradas difíceis. Então, tudo que é sapiencial, tudo que é sabedoria, se aproxima bastante dessa fama com a qual Salomão ficou conhecido. Esse texto, ele provavelmente foi escrito bem depois do exílio babilônico, bem depois, quando o povo já tinha voltado, algum tempo depois desse processo. A maior parte dos textos do Antigo Testamento, mesmo do Pentateuco, são pós-exílicos, mas esse é bem pós-exílico, provavelmente do século II a.C. Esse livro, Eclesiastes, é uma tradução do grego, uma tradução da Septuaginta, que tem a intenção de mostrar aquele que preside uma assembleia. Assembleia é essa que depois gera o nome de eclesia, de eclesiástico, de eclesiologia, ou seja, relacionado à assembleia, no caso da reflexão cristã, à igreja, que é a herdeira dessa assembleia, no sentido linguístico do termo. E o Eclesiastes é aquele que fala para a assembleia. Frequentemente no texto, ele é chamado, na tradução, de pregador, aquele que prega para a assembleia. Koelet também é o termo do hebraico, que significa o que preside uma assembleia, o que fala numa assembleia. Esse texto de Eclesiastes, ele passa a ser lido anualmente na festa dos tabernáculos, por causa das suas reflexões, por causa dos seus conselhos para a vida humana, para a vida concreta. O autor, muitas vezes, discute com ele mesmo. Ele conhece alguns pensamentos que circulam no seu contexto, na sua época. Às vezes ele concorda, às vezes ele discorda desses pensamentos. E o texto é, na maioria do tempo, o autor discutindo com ele mesmo, apresentando pensamentos com os quais ele concorda, pensamentos com os quais ele discorda, e diz por quê. E, geralmente, na maior parte desse livro, de 12 capítulos, é uma reflexão de alguém que está dialogando, concordando, discordando, de posicionamentos de sabedoria que vigoram no seu tempo, que vigoram no seu contexto. é uma denúncia de posições extremas. Para esse autor, nada do que é extremo é válido, nem a busca desenfreada por algo, nem também a parcimônia desenfreada diante de qualquer coisa, mas é importante o equilíbrio, e equilíbrio é sinônimo de sabedoria. Esse é um grande valor que nós podemos extrair do livro de Eclesiastes. Alguns valores, eu diria. O primeiro valor é que a vida não é uma festa em todo o tempo, mas também não é um velório em todo o tempo. Tem até um texto dessa passagem dizendo que era melhor a reflexão diante de um velório do que de uma festa, até porque, numa festa, ninguém faz reflexões de nada. Mas é claro que ninguém aguenta viver uma vida apenas de velório, mas também alguém que quer viver uma vida apenas de festa, se engana, se ilude e vive uma fantasia, uma fantasia longe da realidade. Acho que esse é um primeiro valor que a gente extrai do livro de Eclesiastes. E o outro conselho é que equilíbrio é sinônimo de sabedoria. Na vida, nós precisamos ter equilíbrio, porque equilíbrio é sinônimo de sabedoria, não aquele equilíbrio que alguns usam que é sinônimo de neutralidade. Não, neutralidade não existe, neutralidade é faz de conta, mas equilíbrio na vida, nas decisões, nas buscas, até mesmo na espiritualidade, e assim sucessivamente. O livro também trata da inutilidade dos esforços humanos em fugir à sua condição. Por mais que o ser humano tente fugir, tente escapar, a realidade mostra que ele é um ser humano e, como ser humano, ele está limitado por uma série de questões, por uma série de possibilidades ou da ausência delas, e ele precisa encarar essa limitação e ele precisa encarar essa condição de ser humano, porque quanto antes ele compreende e encara com seriedade isso, melhor ele vive a sua vida. Outro conselho também super importante desse livro de Eclesiastes, se você estiver anotando esses conselhos, a gente pode extrair ensinamentos de grande valor do livro de Eclesiastes, ou seja, é uma amostra da limitação humana. O livro de Eclesiastes trabalha assim, o ser humano é limitado, quanto antes ele compreender isso e saber lidar de modo equilibrado com isso, melhor ele vai viver a sua vida. Não dá para chamar isso de mal-humorado, não dá para chamar isso de pessimista em todo o tempo, claro. Esse livro se divide em três partes principais. A primeira parte é o prólogo, é a introdução, capítulo 1, capítulo 2, uma apresentação ao tema. No capítulo 1 fala sobre a experiência desse pregador, a experiência do Correlet, e no capítulo 2 fala sobre vaidades, vaidades relacionadas a posses, vaidades relacionadas à própria sabedoria, vaidades relacionadas até à busca desenfreada pelo trabalho. E aí, por exemplo, capítulo 2, versículo 11, tem uma fala bastante rica, quando ele diz, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. A palavra tudo é vaidade aparece repetidamente em Eclesiastes, assim como correr atrás do vento, ou seja, correr atrás do nada, e também como não havia proveito debaixo do sol, são expressões que ele usa algumas vezes ao longo do seu texto. E ele está falando que trabalhar penosamente a ponto de perder a saúde, de perder a família, de perder o que há de mais essencial, no final da vida ele viu e chegou à conclusão de que era vaidade, de que era correr atrás do vento. É claro, lembre-se do equilíbrio, que ele não está falando que não fazer nada, esperar tudo acontecer, não é o caminho certo, né? Porque ele propõe a passagem, é o posicionamento do equilíbrio, o equilíbrio. A segunda parte vai do capítulo 3, que é um capítulo belíssimo, quando ele fala que há tempo para todo o propósito debaixo do sol, né? Lá no início do capítulo 3, ele fala, capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do sol. E aí ele faz um processo de humanização incrível, que todos nós deveríamos conhecer, que infelizmente as igrejas vêm tirando isso das pessoas com essa pregação do triunfalismo, né? E aí ele diz que há tempo de nascer e morrer, tempo de plantar e arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, e assim sucessivamente ele prossegue lá no seu texto. É uma reflexão belíssima, assim como também o versículo 16 do capítulo 3, que ele vai dizer, olha, o ser humano e os animais têm muita coisa em comum, não há superioridade não, o ser humano deve lidar com eles de modo sabe, de modo respeitoso. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça a maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si como os animais, porque o que sucede aos filhos dos homens também sucede aos animais, e o mesmo lhe sucede, como assim morre um, morre também o outro, e tudo que tem fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. São algumas das reflexões que ele faz, no capítulo 4 ele fala de tribulações, no 5 sobre a loucura da precipitação, do impulso, no 6 fala novamente sobre vaidade, e aí começa a terceira e última parte desse livro, que vai do capítulo 7 até o capítulo 12, que provavelmente é o capítulo mais conhecido desse livro de Eclesiastes. Nesse intervalo, ele faz sete reflexões sobre o tempo, ele fala sobre a moderação, as desigualdades, sobre as vaidades novamente, sobre a sabedoria, que é o maior valor que o ser humano pode adquirir na sua vida, sobre o sábio, e fala sobre o fim da vida, em Eclesiastes capítulo 12, quando ele cita aquela frase tão conhecida por nós, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais virás, não tenho neles contentamento. Lembre-se do seu Criador, daquele que te fez, que te fez como humano, que te fez como ser limitado, mas te fez como um ser que tem várias possibilidades e também várias limitações. Lembre-se de levar isso a sério, de levar a vida a sério, o quanto antes, antes que venham os dias que você não terá neles contentamento, e aí sim será tomado de pessimismo. Lembre-se desse Criador, lembre-se que você é criatura, o quanto antes você puder, para sim compreender e aproveitar a vida da maneira melhor possível. Esse é um dos grandes conselhos do livro de Eclesiastes. Quer um outro grande conselho? Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nada, e venha apoiar esse canal e investir em si mesmo. Aqui na descrição tem vários cursos que você pode adquirir, assistir quando puder e quiser, e também você pode ser membro do canal e fazer o nosso curso livre em teologia e começar a hora que você quiser. As aulas ficam à sua disposição e vem aí um novo ciclo já nesse próximo mês e agora mesmo você pode adquirir e começar a desfrutar dessa experiência. Um abraço, bom domingo e até o próximo conteúdo do nosso canal.